A câmera de segurança da portaria mostra quando o suspeito entra no prédio e passa pelo porteiro tranquilamente, sem sequer ser abordado. Mais tarde, a câmera do elevador registra o mesmo suspeito. Agora ele carrega uma mala, um violão nas costas, uma caixa na mão e até uma latinha de bebida. Ele dá um gole, mas na sequência cospe o líquido ali mesmo, no elevador. Ao sair, ele passa novamente pela portaria e vai embora sem levantar qualquer suspeita. O furto aconteceu neste prédio residencial que fica no centro de Goiânia. O criminoso entrou em um único apartamento, que foi o do Vitor. Os objetos que ele aparece carregando nas imagens são equipamentos de trabalho do jovem, que é fotógrafo. Enquanto o bandido fazia o limpo aqui no apartamento, o Vitor estava na casa de uma amiga. As câmeras mostram que o criminoso entrou aqui por volta de uma e meia da madrugada. O Vitor só voltou para casa lá pelas três horas. Mas foi no dia seguinte, né, Vitor, que você percebeu que alguém tinha entrado aqui. Como foi esse momento? Meu computador, eles levaram, levaram o carregador, levaram o carregador da tocha, levaram toda, toda. Tudo que eu tinha, tudo que Deus tinha me dado de presente, levaram. A gente está vendo que aqui tem algumas malas, Vitor. Explica para a gente, a mala que ele leva era uma dessas que ficava aqui encostada nesse lugar? Exatamente. A terceira mala ficava encostada, porque eu deixava as malas sempre juntas, porque às vezes eu levava uma roupa para um cliente, às vezes eu ia viajar e eu levava minhas roupas. Então, eu chegava, elas ficavam tudo no mesmo canto. E o bandido levou a mala de equipamentos. Essa porta aqui, inclusive, do guarda-roupa, ele destruiu e deixou isso aqui tudo bagunçado? Deixou tudo bagunçado. Essas roupas estavam tudo assim, em cima da cama. O homem que aparece nas imagens levou todos os equipamentos de trabalho do Vitor. Equipamentos caros que ele deu sangue para conseguir comprar. Já passei tanta dificuldade na minha vida para ter, sempre trabalhei honestamente. Os meus 22 anos de idade, quem me conhece sabe da minha luta, do meu sofrimento para conseguir comprar minhas coisas. Tudo eu compartilhava no meu Instagram, minhas redes sociais. Cada conquista, por mais que fosse pequena, sabe? Mas para mim era muito grande, porque quem trabalha com isso sabe os valores que tem o equipamento, sabe que é caro. E para mim foi a pior sensação de toda a minha vida. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. O Vitor questionou o porteiro que estava de plantão na madrugada do crime e que aparece nas imagens. Ele disse que achou-se tratar de apenas mais um morador do condomínio. E por isso não se preocupou em perguntar quem era e para onde ia. Já o síndico do prédio disse que não se responsabiliza pelo que acontece dentro dos apartamentos. A polícia já está investigando, já coloquei um advogado também no caso, para poder tomar as medidas de providência. O natural do Pará, o Vitor deu para a Goiânia com esperança de crescer na vida profissional. Na internet, o jovem conta com mais de 90 mil seguidores que acompanham o trabalho dele no mundo da moda. Para não perder tudo o que conquistou até hoje, o Vitor decidiu fazer uma vaquinha online. Basta entrar no perfil dele e clicar para ajudar. Quem quiser também pode doar através do Pix. Doi demais, porque eu passei tanta coisa, tanta coisa. Eu tenho 22 anos, eu poderia estar escolhendo fazer outras coisas, mas eu escolhi ser honesta, trabalhar. E Deus me deu esse dom. E não vai ser isso que vai me parar, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente me ajudando.